Guardem bem essa cara, João Iles, deputado, até o dia 30 de janeiro ele tem imunidade parlamentar, guardem essa informação, até o dia 30 de janeiro ele ainda tem imunidade, ah, mas se ele for assumir, espera, no próximo mandato ninguém tem imunidade parlamentar, ou seja, se você cometer um crime, você vai ser julgado, acabou, a manata acabou. Agora vocês reconhecem esse sujeito? Esse é o Adélio Bispo, esse cara esfaqueou o Bolsonaro, esse cara esfaqueou o Bolsonaro. A gente sempre falou aqui, depois que o Bolsonaro assumir, a Polícia Federal vai andar com as investigações e as investigações vão se desenrolar como um novelo de linha. Esse cara é o Adélio, esse cara frequentava o gabinete do deputado federal João Iles, lá em Brasília. No dia que o Adélio esfaqueou o Bolsonaro, registraram a presença do Adélio lá no Congresso Nacional. Ligou, né? Ligou, né? O Rodrigo Maia escondeu a informação, quem fez a inscrição, quem fez a entrada, o Rodrigo Maia escondeu essa informação. A Polícia Federal já sabe quem fez. Vão só ligando os pontinhos, hein, pessoal? Vão só ligando os pontinhos. Agora, o João Iles diz que está saindo do país, que está com medo, que vai abandonar a vida pública e está com medo. Ele é rico, ele ganhou um milhão ou um milhão e meio no Big Brother Brasil. Se envolveu com política porque ele é um sujeito radical. Ele deu pus parada no Bolsonaro, ele atacou o Bolsonaro como podia. E, provavelmente, esse cara é o mandante, é o mandante do assassinato, da tentativa de assassinato do Adélio Bispo. Vejam só, também, um outro fator. Essa semana ele esteve lá com o Lula para se despedir. Querido, essa carta aqui é do Lula.